Música Bem-vindos ao Visional. Começo por deixar um convite para visitarem a Feira de São Mateus. É um espaço de encontro, de vontades e de gentes que nos ajudam a esquecer, por uns momentos, a desgraça que vai por aí fora. Todos os anos se repete o cenário catastrófico dos incêndios, com mais ou menos área queimada, com mais ou menos destruição a lamentar. Este ano, aquilo a que assistimos na Serra da Estrela, aqui ao lado, é a prova de que o interior pouco conta para o centralismo lisboeta. Com a população cada vez mais idosa e a diminuir, a quinzena de deputados que não representam Lisboa serve pouco. Até a imprensa dá mais atenção à contratação de CR7, que há desgraça que agricultores e moradores sofrem com esses incêndios. É todo um património da Unesco que se perde, são zonas de pastorícia que perdem valor, milhares de colmeias que desaparecem. É uma região que empobrece ainda mais e a esperança de dias melhores que fica feita em cinzas. O Governo o que é que faz? Anuncia 500 mil euros de apoio a toda esta desgraça. Já a TAP é o que se vê. Este desprezo pelo interior não fica por aqui. A nível regional, a prometida melhoria do IP3 é um fraco remendo, atrasado no tempo das obras e igual no resultado para a imobilidade da região. O Centro Oncológico só tem financiamento para as paredes, não existem garantias quanto aos imprescindíveis e caríssimos equipamentos e pior, no final não vai dispor de medicina nuclear. Para que serve uma estrutura destas se os tratamentos tiverem que continuar a ter lugar em Coimbra usando o IP3? Serve para o mesmo que serviu recuperar uma unidade de saúde familiar que continua fechada por falta de recursos humanos da saúde. Serve apenas para o interior continuar a ser o que é, profundo e ostracizado. Já nem vale a pena falar no comboio que no novo PDM de Viseu tem lugar e traçado previsto. Só existirá no papel, apesar das tantas e tantas promessas socialistas. Real é a seca que assola a região e para a qual também é prometida nova barragem, ainda nem dos estudos prévios passou. São problemas graves e desejos de melhoria de milhares de habitantes da região continuam adiados e sem solução. Está na altura de passarmos das queixas à ação. Está na altura de bater o pé Lisboa. De positivo, por cá, o facto do desporto em grande estar de volta ao Conselho e à cidade recuperando um espaço e uma vitalidade capaz de motivar novos e velhos à prática saudável de uma atividade física, com tudo o que isso significa, a título individual e coletivo. Por isso, é de saudar o anúncio da continuidade da volta a Portugal nos anos vindores, com o início em 2023 e a final no ano seguinte. A recuperação da tradição desportiva da Feira de São Mateus arrasta Viseu para outra dimensão, a que não será alheia também à aposta no desporto automóvel e mais ainda, assumida a intenção que o Executivo afirmou recentemente candidatar Viseu à Cidade Europeia do Desporto em 2024. É necessário agora que clubes, associações e toda a sociedade civil, mais do que discussão nas redes sociais, percebam da importância desse investimento local no desporto e a ele acrescentem positivamente valor. Pratiquem desporto e não deixem de lutar pelo nosso interior. Parágrafo Público Público Legenda Adriana Zanotto